Olá pessoal, meu nome é Ilana, sejam bem-vindos ao canal Dinheiro, seu canal favorito sobre o mercado financeiro e vamos ao vídeo. Bom pessoal, segundo uma pesquisa feita pela Crypto.com, se depender do desejo dos brasileiros, a adoção de criptomoedas no país deve crescer ainda mais em 2022. A pesquisa recém-divulgada e encomendada pela Exchange Crypto.com revela que 59% dos brasileiros pretendem comprar criptomoedas pela primeira vez em 2022 e 37% desejam possuir um NFT, ou seja, um token não fungível. A pesquisa ouviu 2 mil pessoas e revelou também que 2 em cada 3 brasileiros já investiram em criptomoedas em algum momento de suas vidas. As principais razões para a inclusão de criptoativos em seus portfólios são a proteção contra a desvalorização do real, que representam 33%, e a ingerência do governo sobre patrimônios individuais, que representam 25%. Aqueles que já são investidores, ou seja, 54%, adquiriram os ativos diretamente através de um exchange de criptomoedas, ao passo que 46% preferiram instrumentos oferecidos por instituições financeiras tradicionais, como fundos ou ETFs, que significam fundos de índice negociados em bolsa. A principal barreira para a adoção mais ampla de criptoativos no Brasil é a desinformação a respeito do funcionamento e da forma de operar nesse mercado, 62%, e da natureza dos ativos digitais, 53%. Embora o setor de NFTs tenha sido um dos mais prósperos da indústria de criptomoedas em 2021, esse é um segmento do mercado ainda pouco explorado pelos investidores brasileiros. Embora a pesquisa da Crypto.com não apresente números sobre usuários de NFTs no Brasil, trata-se de um grupo majoritariamente formado por jogadores de games play-to-earn, os quais exigem NFTs para que se possa ter acesso aos jogos. Ao mesmo tempo que 37% declarou que deseja comprar ou ganhar um NFT nos próximos meses, 13% disse não saber o que são tokens não fugíveis. Entre os brasileiros que possuem investimentos em criptoativos, 26% disseram que pretendem adquirir pelo menos um NFT no ano que vem. As razões são similares às que os motivaram a investir em criptomoedas, investimento e proteção contra a inflação. Segundo o diretor de crescimento da Crypto.com no Brasil, Guilherme Sacamone, é natural que assim que as criptomoedas se tornarem mais populares no Brasil ao longo deste ano, o mesmo deve acontecer com os NFTs em 2022. Os NFTs são uma tendência crescente em todo o mundo e o Brasil evidentemente não é exceção. Nossa pesquisa mostra que o interesse vem crescendo no país e será interessante ver como isso se desdobrará à medida que as pessoas passem a se familiarizar com a aposta de tokens. E bom pessoal, o mercado cripto se torna cada dia mais envolvente. E obviamente muitos querem entrar por pura especulação, mas a grande maioria já entendeu o seu real sentido e acredita no seu enorme potencial. Tchau! 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 Tchau!